A Rita é professora e hoje tem uma vida normal, mas nem sempre foi assim. Em 2021, ainda no auge da pandemia, após irem vários especialistas médicos por conta de dores nas costas e cansaço extremo, ela foi diagnosticada com mieloma, um câncer raro na medula óssea. Diagnosticou isso em março de 2021. Em abril já comecei quimioterapia, fiz seis ciclos, mais ou menos seis meses. Terminando isso, eu já estava pronta para ir para o transplante de medula óssea e fiz no final de novembro de 2021. Fiquei um mês em São Paulo, voltei e deu tudo certo, graças a Deus. E os cuidados continuam, como o uso de máscaras no dia a dia, até porque elas, assim como os demais pacientes que tiveram câncer, são mais suscetíveis a desenvolver formas mais graves de doenças, como a Covid-19, por exemplo. Eu faço exames de três em três meses, todos os exames, para ver se o mieloma ainda continua inativo, dormindo, mas é a vida que segue. O mieloma múltiplo representa entre 1% e 2% dos tipos de câncer e a medicina ainda não conseguiu identificar fatores que favoreçam a doença. O que se sabe é que ela tem mais incidência em idosos acima dos 60 anos e o fator genético contribui para o desenvolvimento do tumor. Como forma de ampliar o debate sobre o tema, foi criada a campanha Março-Borgonha. A meta é conscientizar toda a comunidade sobre este tipo de câncer. O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que acomete uma célula do sangue dos glóbulos brancos. E essa célula começa a ter um crescimento desordenado, em grande quantidade, dificultando a medula óssea de produzir as outras células. Então, o paciente que vai ter anemia, como consequência, ele vai ter um cansaço, uma fraqueza, indisposição, uma sonolência excessiva, uma fadiga. Ele não tem ânimo para fazer nada ao longo do dia dele. Ele vai ter também, como uma consequência, algumas fraturas nos ossos. Mas não é aquela fratura onde o osso se quebra em duas partes, igual cair e quebrei o braço em duas partes. É como se fosse um queijinho suíço. Vai comendo o ossinho e formando buraquinhos dentro do osso. A doença não tem cura, mas tem tratamento, como no caso da Rita. No entanto, vale reforçar que a escolha do método varia de acordo com a adaptação de cada paciente. E nem sempre um transplante, que foi bom no caso da Rita, pode servir para outra pessoa. A gente tem imunoterapia, que são os agentes imunobiológicos. A gente tem a quimioterapia. A gente tem esquemas só com drogas viorais. A gente tem esquemas que simulam, que misturam, na verdade, a droga endovinosa com a droga oral. Hoje em dia, tem se falado no carticel, parece ser realmente muito promissor para o mieloma múltiplo, embora não seja acessível ainda. Cada vez mais a gente tem novas tecnologias e novos tratamentos com a menor toxicidade possível. Para a Comissão de Saúde da Câmara, o Legislativo também pode apoiar a campanha Março-Borgonha. Um dos caminhos é cobrar o acesso a tratamentos para quem enfrenta a doença. A Câmara vem desenvolvendo um papel positivo. Conscientizar, falar sobre o câncer, sobre o mieloma, o Março-Borgonha, que nós estamos agora no mês de março. Acho que essa campanha precisa ter um conhecimento amplo da sociedade e a gente cada vez mais está trabalhando na prevenção. Olha, primeiro de tudo, acho que ajuda na campanha de conscientização. Ainda é um tipo de doença que é, de certa forma, desconhecido pela nossa comunidade. Então, essa parte de você levar a informação, quais seriam os sintomas, os primeiros diagnósticos, aonde que você pode procurar ajuda. Enfim, eu creio bastante que a primeira e o primordial, nesse primeiro momento, seria comunicar o que é essa doença. E a Rita, que conversamos no início desta reportagem, hoje olha para os exames como uma etapa vencida na vida, um renascimento. E ela reforça a necessidade de fazer exames de rotina e ainda faz um apelo. Cuidem, cuidem da saúde, qualquer sinal de alerta, qualquer anomalia, pode não ser um câncer, mas pode ser outra doença. Então, o importante é cuidar. E outra coisa muito importante, gente, por favor, doem sangue. Porque assim como nós, no caso da leucemia, no caso do meloma múltiplo e outras doenças precisam de sangue, de doação de sangue, muitas outras pessoas precisam também. Hoje em dia eu não posso mais doar sangue, mas eu posso pedir. Então, eu venho aqui pedir de coração, por favor, doem. Vamos fazer a nossa parte. Tchau, tchau.